E hoje a gente vai estar falando sobre, será que você é bonzinho demais? Eu quero te mostrar alguns sinais, trazer algumas reflexões sobre isso. E vamos, antes de mais nada, pessoal, dizer que não existe nada de errado em você ser generoso, você ser caridoso, mas quando a gente está falando de alguém que é bonzinho demais, ênfase em demasiado, excessivo, a gente está pensando em alguém que acaba se colocando sempre em segundo, ou mesmo terceiro plano em relação às outras pessoas. O que é bem diferente das características que a gente estava falando antes. Uma pessoa que é generosa, uma pessoa que se preocupa com as outras pessoas, ela sabe que ela também tem o seu lugar, ela também tem o seu próprio espaço. Então, sem mais delongas, vamos trazer aqui qual que é o primeiro sinal. E o primeiro sinal é você sempre, ou quase sempre, deixa as pessoas escolherem tudo. E aqui o que a gente está falando? A gente está falando de saídas, a gente está falando de preferências, a gente está falando de decisões. Pode ser algo tão simples quanto você está querendo comer pizza, você quer ir até um restaurante, uma pizzaria, mas o seu amigo está querendo comer sushi, comida japonesa. E você acaba concordando com esse amigo, você está sempre disposto a ceder e deixar que essa outra pessoa, ou seus amigos em geral, acabem decidindo o que vai acontecer. E esse pode parecer um exemplo muito pequeno, né? Ah, mas, Luiz, e se a pessoa gosta tanto de pizza quanto de comida japonesa, e aí tem algum problema nisso? Não, lógico que não. Agora, quando a gente faz isso e a gente acaba percebendo que a gente cedeu, a gente acaba percebendo que a gente deixou a decisão para outra pessoa, o que vai acontecendo é que, aos pouquinhos, a gente vai apagando a nossa vez, a nossa vontade, a nossa fala. A questão é, num primeiro momento, parece estar tudo bem. O problema é que, ao longo do tempo, no longo prazo, a gente está o quê? A gente está, aos poucos, deixando de lado as nossas próprias vontades. Vamos dizer que, numa outra saída, isso acontece de novo, e de novo, e de novo, vai dando uma imagem, tanto para os seus amigos, quanto para você mesmo, de que a sua opinião não é tão forte assim, ela não é tão importante assim. Eu quero deixar muito claro aqui, gente, existem momentos, é lógico, da nossa vida que nós vamos precisar ceder. Está tudo bem, a gente vai precisar negociar. Mas, observe quantas vezes, em qual proporção, você é a pessoa que cede, você é a pessoa que deixa os outros escolherem. E vamos, então, para o segundo sinal, que é aquele sinal das pessoas que, mais uma vez, parece algo inofensivo, não tem nenhum problema, é uma pessoa muito educada. Olha só, como ele é educado, como ela é educada. Que é a tendência a se desculpar com frequência. Existe um espaço para a gente pedir desculpas. E esse espaço é quando nós pisamos na bola, é quando a gente erra, é quando a gente se equivoca. Porém, quando não tem nada a ver conosco, não foi nossa responsabilidade, nós não somos os culpados por tal coisa, não se sinta responsável, não peça desculpas. E como eu disse antes, num primeiro momento, pode soar como uma delicadeza, pode soar como uma pessoa muito gentil, uma pessoa muito educada, olha só que delicadeza. Mas isso, muitas vezes, está escondendo uma autoestima muito frágil. Uma pessoa que está ali para sempre servir os outros, sempre estar à disposição dos outros. Na maior parte das vezes, nós vamos valorizar características como a gentileza, a delicadeza, o respeito. Agora, o que a gente não pode nem mesmo valorizar na nossa vida, que é a de sempre pedir desculpas, de sempre estar se colocando como o culpado, a culpada daquela situação. Se você é a pessoa que pede desculpas, observa quantas vezes você está pedindo desculpas no seu dia a dia, e são coisas que estavam na tua responsabilidade. Agora, se você é a pessoa que está percebendo que é um amigo próximo, é o seu namorado, é o seu marido, enfim, é alguém próximo a você que parece que está sempre pedindo desculpas, eu vou fazer uma sugestão. De uma maneira gentil e respeitosa, a próxima vez que você perceber que a pessoa falar desculpas, ou me desculpa, ou me perdoa, sendo que não tem a ver a sua verdade com ela, retorne essa fala com uma pergunta, e a pergunta é, mas se desculpar por quê? Você não tem nada a ver com isso. Leve isso de volta para a pessoa, faça com que ela reflita, sempre de uma forma gentil, sempre de uma forma respeitosa. Terceira situação aqui que eu quero trazer para vocês, é quando a gente se sente culpado, quando, ok, a gente começa a dar aqueles passos em direção às nossas necessidades, aos nossos desejos, às nossas vontades, e parece que a gente diz não para alguém, parece que a gente coloca as nossas necessidades em primeiro lugar, que a gente acaba se sentindo culpado. Por que eu fiz isso? Eu acho que eu prediquei, eu não deveria ter feito isso, aquela outra pessoa queria mais do que eu, e assim por diante. Começa a vir um turbilhão de pensamentos para você, tentando de alguma forma suprimir o que você pensa, a sua opinião, as suas vontades. É lógico, vai existir momentos em que a gente vai precisar ceder. Agora, quando você se coloca em primeiro lugar, quando você prioriza o que você está passando, as suas necessidades, e você acaba se sentindo culpado, esse é um sinal de que talvez as coisas estejam em demasia. Mesmo quando você está precisando cuidar de si mesmo, você precisa de uma pausa, você precisa, é um momento seu, você acaba se sentindo culpado por não estar disposto a ajudar os outros, que aquele é o seu momento de descanso, mas você sente essa culpa. Por exemplo, você tira um dia de folga, ou é um final de semana, você está descansando, e você acaba sentindo culpa por não estar disponível. Seja para uma demanda do trabalho, uma demanda familiar, ou algo do tipo. Você não merece descansar? Esse não é um momento importante para você também? Até para que a gente possa estar bem para as outras pessoas, a gente também precisa estar bem com nós mesmos. E a quarta e última reflexão é para você se perguntar, quantas vezes você tem percebido que você se esforça muito para agradar a todos? E como que é para você quando você desagrada alguém? Pode ser numa situação de trabalho em que várias pessoas gostaram do projeto que você fez, da apresentação que você fez, mas tem aquela pessoa que não gostou. Como é que você lida com isso? Será que você se esforça muito para agradar todas as pessoas? E aqui a ênfase que eu quero dar é você se esforçar para agradar todas as pessoas. Gente, nós nunca vamos conseguir agradar todos. O que nós precisamos fazer é, com base naquilo que é importante para nós, nos nossos próprios princípios, naquilo que a gente valoriza, a gente está fazendo algo do qual a gente se orgulha, do qual a gente percebe que está sendo bem feito, está sendo feito com amor, está sendo feito com cuidado, e ainda assim alguém não se sentiu agradado, alguém ainda achou que você deveria fazer mais, cuidado, tome muito cuidado com isso. Existe uma noção de que a gente tem que sempre agradar a todos, mas essa noção acaba afetando de uma maneira muito ruim a nossa saúde mental, nos deixando ansiosos, nos deixando inseguros, ao conhecer outras pessoas, eu não estou falando aqui de uma relação muito amorosa, eu estou falando aqui de conhecer as novas pessoas, que está sempre avaliando se você está agradando, se está tudo bem, se está tudo certo. Muito cuidado, isso não faz bem para você, você não merece isso. Se para você é importante que as pessoas ao seu redor estejam satisfeitas, certo, você é um ser humano normal. Agora, quando você acaba tomando atitudes extremas, de sempre se colocar em segundo, em terceiro, em quarto lugar em relação aos outros, é um sinal de que talvez você esteja sendo bonzinho demais, tá? Enfazer aqui no demais, está demasiado, não está fazendo bem para você. Então, eu espero, pessoal, que as reflexões que eu trouxe aqui tenham sido de interesse de vocês, tenham sido valiosas, de alguma forma tenham gerado uma reflexão positiva, quem sabe uma mudança de hábitos, quem sabe durante os próximos dias você vai avaliar, monitorar se realmente isso está acontecendo com você. E eu espero do fundo do meu coração que você possa, um dia após o outro, dar um passo na direção daquilo que importa para você, da sua melhor versão. E se você quiser receber dicas diárias sobre saúde mental e autocuidado, é só seguir as redes sociais da Eureka. Nós estamos presentes nas plataformas de áudio, no Instagram, TikTok, YouTube, Telegram e até mesmo no Twitter. Um grande abraço e até o próximo episódio.